Senhoras e senhores, e pra finalizar as apresentações, nós vamos convidar esse formando que vem aí com a apresentação que promete, viu? Então vamos lá, vamos convidar, senhoras e senhores, com vocês, o formando Alex Ramos Batista! Hoje eu vou apagar na gaiola, fica de varola, senta pro chefinho do jantinho que ele foi, pode, 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 pode. O grave faz tudo, e a bunda dela bate, 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 bate Vem! Vem! Vadir, vem!оки Rebem! Põe- morrer, isso põe- morrer, isso põe- morrer... Você que anda aqui? Ih gente já, me fez cuts allya sentiu? Achei aqui no Elisa certeza� Birna Viva pra todas as meninas Viva pra todas as meninas Viva pra todas as meninas Essa foi a apresentação do formando Alex Parabéns Alex Quero já convidar o pessoal da banda do Cleber e Gustavo Pra iniciar Pro semana do palco Preparando aí pro show Nós queremos mais uma vez parabenizar Todos os formandos Da turma de administração de intensas da UBI Parabéns a todos vocês Boa noite muito especial Aproveite, curte bastante E lembrando que Nós vamos ter aí um show de Cleber e Gustavo Já já Agradecer também ao pessoal do Cidade em Destaque Nosso amigo Gerson Lima Sinto Está registrando aí tudo Quero vocês acompanharem O Cidade em Destaque De segunda a sexta-feira A partir das 13h15 Na TV Alavanda Obrigado pela presença Pela cobertura Pessoal também do site Com festas Obrigado pessoal do site Com festas